Olá, estamos aqui com o seu Luiz, que comprou dois imóveis conosco e veio contar um pouquinho da experiência dele. O que o senhor achou, seu Luiz? Olha, Cris, eu realmente tive uma experiência bem interessante, bem significativa a nível de cortesia, comprometimento com o cliente, atenção e sempre aquela busca incessante em relação ao imóvel que o cliente queria. Entendeu? E pela persistência do corretor, pela entrega que ele teve em relação aos imóveis que ele estava mostrando, acabamos chegando nos imóveis que eu estava procurando. E está feliz? Estou feliz, até porque depois, na hora de pós-venda, teve a Cris, ela me deu toda a assistência, me deu super tranquilo em relação à segurança do imóvel que eu estava comprando. Eu fiquei muito feliz com isso. Estou comprando tranquilo, a transparência total. Recomendo a empresa para vocês. Que bom, então. Fico muito feliz de a gente poder ter participado um pouquinho dessa experiência, desse sonho. É um sonho. É um sonho aqui em Friburgo, com a participação de vocês. Que bom, então. Ok? Obrigada. Ok, ok.